1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Tô com elas, elas já tão na beira da... Como é o nome disso aqui? Hidromassagem E tô com ele, o sabonete Já sabe, né? Uma vai tá aí pedindo a outra de pegar o sabonete Nessa banheira, eu vou jogar aqui Quem conseguir ficar com o sabonete durante 30 segundos na mão? 30 não, tá 15, 20 segundinho Já é a rainha, certo? Vamos olhar o sabonete Vixe, Mariana Vamos pegar a mão Agora vai começar 1, 2, 3 e... Foi! Ai, dá cheio Ai, que cheio Era muito pesada E agora, cadê? Olha o peito, menina! Cadê o sabonete? Meu Deus! Cadê? 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 Jogou fora Ai, ai! Ai, ai! Ai,��이! Ai, daqui! Dans aqui! Cadê? Cadê? Ai, ai! O hihihi! Nem xilhead Vixe, não dentou! Uh, viu o que 거que? Ai, vai! 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 Ninguém vai achar, gente Quem achar e pegar e levantar a mão já ganha Cadê ele? Não, vai Aê Arraixa pra cima, quer?